E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Gara's A Victory Nicky. E como vocês podem ver, né? Mal saí de live e já tinha novidade pra trazer aqui pra vocês em vídeo. Então estou aproveitando este momento pra já deixar vocês atualizados das novidades aqui sobre Gara's A Victory Nicky, beleza? Então nós temos aqui essa publicação que foi feita aqui às 23 horas de ontem, né? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Notícias de emergência. Queda repentina de energia. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o som da música rapidinho pra poder ficar mais viável, né? Então aqui, ó. Ocorreu uma queda de energia em grande escala na arca. Após alguns reparos de emergência realizadas pela especialista em energia ELEG, a energia foi restaurada em algumas áreas. Comandantes, por favor, fiquem tranquilos. E nós temos aqui, né, a imagem, né, dessa notícia, né, que nós temos aqui. Ok, nós temos aqui a Shift, né, ela tá falando aqui que a ELEG da Electric Shock já fez os reparos pra garantir que a arca continue, é... Pra que todas as arcas continuem jogando o boom, né, tá aqui. O CEO Mustang, né, vai fazer uma caminhada nas estradas pra prover iluminação com as suas roupas. Olha só que interessante isso daqui, cara. Bem bacana, né, e nós temos aqui, né, a arca, né, está vivenciando um período de queda de energia de alta escala, né. Então tá aqui a Shift, ó, falando aqui 10 de agosto, ó, que é notícia de 10 de agosto, ó. Então que nem a gente lembra, né, da data aqui em cima, rapidinho. Cadê a data aqui, ó, 11 de agosto, 12 de agosto vai ter aí a notícia oficial do que vai sair, né, em relação a isso daqui. Nós temos aqui, né, tanto aqui a notícia e tudo mais, porém, já tá mais que confirmada. A gente já sabe, já viram no vídeo anterior o que é a colaboração, o que é o próximo grande evento do jogo. Mas amanhã, né, entre dia 11 e dia 12 eles vão fazer aí o anúncio. Pode ser que saia uma imagem, pode ser que saia até mesmo um trailer com uma prévia e tudo mais, beleza? Agora vamos aqui ao vazamento, cara. Teve mais um vazamento, né, pra aqueles que ainda estavam achando que eram fake, que estavam na dúvida, que não queriam acreditar. Dessa vez não tem pra onde correr, pessoal. E só fica uma pergunta. Vai haver demissões por causa desse vazamento? Lembrando que, né, eu não fui eu que peguei essa imagem, obviamente, ela surgiu aí na internet, né, vários outros canais já estão fazendo notícias e falando sobre essa imagem. E, sem mais delongas, aqui estamos. Aqui estamos com uma imagem que parece que veio da página oficial da Indonésia. Não sei se é da Indonésia, mas não sei. Mas tá aqui, né, nós temos aqui, então, a confirmação de uma vez por todas que a próxima colaboração de Garazza Venture Nicky será com Evangelion, né? Evangelion, Evangelion, qual que seja a pronúncia certa, não importa. Estamos aqui com a imagem que já confirma tudo de uma vez e agora não há mais desculpa para nada, né? Quem acertou aí, parabéns, né, o pessoal que falou que poderia ser Evangelion ou não, né, o pessoal do Blue Archive aí que queria o Blue Archive, né, eu só lamento, mas não foi dessa vez. E também o pessoal de Stellar Blade. Muita gente estava interessadíssimo pela colaboração de Stellar Blade, mas acredito que, né, eles optaram aí por Evangelion, né? Eu li muitos e muitos comentários aí, né, ainda tem alguns comentários para responder do meu último vídeo, peço perdão pela demora aí, né, estarei a responder eles muito em breve. Assim que eu terminar esse vídeo já vou começar a responder os comentários da galera lá no canal. E, assim, né, eu vi que muita gente falou que Evangelion literalmente faz colaboração com tudo. Todo gacha que tem aí tem uma colaboração com Evangelion, falando que já estava maçante, já estava enchendo o saco, etc. Bom, nós temos que entender o seguinte, gente, é aquela coisa que um carinha falou, né, eles vão fazer colaboração com aquilo que for mais popular no momento, né? Muita gente disse que a colaboração do Chen Salman foi feita por causa do hype em cima do anime do Chen Salman que ia sair próximo ali da época da colaboração, né? E também a colaboração do ReZero, muita gente falou que era porque a terceira temporada do ReZero ia começar e a colaboração foi feita meio que em cima da hora também. Eu acredito que a colaboração do ReZero não foi uma das mais votadas naquele survey que a gente fez. Teve vários surveys aí e várias vezes trouxeram diversos animes, né? Tiveram anime como One Punch Man, estava envolvido, Dragon Ball Z, o que mais estava envolvido lá? Acho que o ReZero também estava envolvido, né? O do Slime lá, aquele anime do Slime, quando eu reencarnei como Slime, estava envolvido lá também. Então assim, de vários animes que estavam envolvidos também tinha alguns outros jogos, né? Jogos de luta e jogos de tiro, assim como também animes de tiro também estavam envolvidos lá nessa survey. Eu não acredito que o ReZero foi realmente um dos mais votados. Tanto que eu acredito, né? Eu tenho uma certa crença de que eles tentaram fazer uma colaboração com Spy vs Family, né? Por isso nós temos a Yor aparecendo lá a... a Yor não, a The Killer Wife aparecendo a Yor, perdão, né? Mas enfim, agora em relação a Evangelion, pelo que me disseram, os japoneses amam muito essa franquia lá, né? É um dos animes mais conhecidos do mundo e falam que já fizeram colaboração com tudo. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes aí, né? Umas imagens que foram compartilhadas por algumas das pessoas. E, bom, parece que agora chegou a vez do Nick, né? De colaborar com Evangelion. Então nós temos aí as personagens, né? Eu só sei o nome da Asuka e da Rei, das outras duas eu não faço ideia o nome delas. Me perdoe aí pela minha... minha falta de conhecimento. Como eu falei pra vocês, na época que eu vi esse anime aqui, eu era criança, só assisti uma vez só. Então tem muita coisa que eu não lembro mesmo. E parece que essa vai ser aí a colaboração com o Garaz a Victor Nick, né? Nós temos aqui, né? As três personagens que serão jogáveis, né? Que são as três estudantes aí, né? Que fala lá, que foram transferidas pra escola. E mais uma mulher misteriosa aqui que vai desafiar a popularidade da Marciana. Aí também no campus, né? E também a criatura misteriosa, né? Que apareceu era realmente o pinguim, né? Então o carinha aqui perguntou se era o pinguim lá. Tá aqui, ó. Acertou. E pra, né? Rivalizar com o pinguim, nós temos aqui a mestra dos pinguins também. A Rei, né, cara? Vai ser engraçado porque nós vamos ter duas Reis agora no jogo. Vamos ter duas Reis agora no jogo. Vamos ver se as duas Reis vão interagir bastante aí também. Então dá pra ver aqui, ó. A Rappi, né? Ela já tá meio que pronta pra porrada ali. Ela tá esticando as lufas dela ali. Dá pra ver, né? Mas dá pra dar zoom, cara? Talvez dá pra dar zoom. Nossa, o zoom aqui vai ficar maravilhosamente pixelado, né, velho? Deixa eu ver. Ela tá meio que arrumando as lufas dela. Meio que pronta pra cair na porrada. A Nis tá empolgada ali também, segurando a sua lança granada. E a Neon ali também tá no esqueminha dela. Beleza. Então, assim... Tá confirmada aqui a colaboração. Acho que não tem mais dúvidas. Não tem mais pra onde correr. Fãs aí do Stellar Blade que estavam esperando pela colab do Stellar Blade. Acho que na colab de fevereiro aí pode ser que role, né? Porque tão falando que vai rolar uma DLC do Stellar Blade por essa época aí lá no jogo. Então pode ser que venha a acontecer na próxima, né? Mas enfim... Como falei pra vocês, né? Ainda não há certeza de que vai ter rerun de colaborações, né? Então, eu vi que muita gente tá pensando em esquipar as personagens. E, que nem eu falei pra vocês no último vídeo, é perigoso que essas personagens nunca mais voltem aí pro jogo, né? Ou seja, eu, por exemplo, não tenho a Makima e nem a Power de Chainsaw Man. Porque eu não estava preparado pra colaboração de Niki acontecer tão cedo, né? Teve uma colaboração bem cedo. No começo do jogo já teve colab. Então, tipo, eu não tava esperando por isso. E acredito que muita gente também não estava. Então, eu estava totalmente drenado de recursos e não consegui puxar as personagens. Por mais que eu tentasse, não teve como. Então, eu perdi essas duas personagens. E podem ser que elas nunca mais voltem. Ou seja, a minha Nikipedia, né? Minha coleção vai ficar incompleta por causa disso, né? Não sei se vocês se importam em questão de faltar ou não personagem, né? Então, isso pode... Eu não sei. Depende, né? Mas eu, no meu caso, né? Não sou... Não é a colaboração que eu queria. Eu confirmo pra vocês isso. Não era o que eu queria. Mas eu irei puxar pelo menos uma cópia aí das duas personagens. Eu acredito que a Rei e a Asuka, elas vão ser personagens de banner. E a outra ali, a terceira ali do canto, vai ser a personagem SR que vai ser entregue de graça. Né? Então, vou tentar pelo menos uma cópia de cada uma delas. E vamos ver, né? Como é que vai ser o kit de habilidades. Como é que vai ser, se vai ser meta ou não. Já me disseram que o personagem colab nunca é meta. Eles são sempre, obviamente, né? São ofuscados depois pelas Pilgrims. Isso é verdade. Mas vamos ver como é que será nesse período de colaboração. Vai que elas... Pelo menos uma delas aí seja um suporte que seja bom pra outras níquens, né? Bom, então. Só saberemos disso em breve. Mas tá aí. Né? Agora, se vai rolar algum fanservice nessas personagens aí. Como eu falei pra vocês. O ReZero teve ReZero fanservice. Né? Vamos ver se vai ter algum fanservicezinho em cima dessas personagens aí do Evangelion, né? Até porque, né? Acho que só o Nier Automata que realmente fez aí um fanservice aí de qualidade. Se bem que ambos os jogos aí, né? Pensam da mesma maneira, né? Então é óbvio que ia ter fanservice no Nier Automata. Né? Mas enfim, pessoal. O que vocês acharam? Eu já vi que muita gente tá decepcionada. Muita gente falou que vai esquisar, vai juntar pro aniversário. Mas agora que tá confirmado de vez. Tá aqui. A imagem pra vocês. Né? Vocês estão pelo menos minimamente empolgados em relação à história do evento? Porque pra mim, cara, a collab, a melhor collab até agora é a do Nier Automata. Porque a história foi aquilo que a gente esperava que deveria ser de uma collab entre Nier Automata, né? Foi uma história triste, né? E eu quero saber agora se essa história de Evangelion também vai ter uma historinha triste aí e que se encaixa perfeitamente no mundo de Nier. Será que vai ser? Será que vai ser bom? Estou ansioso pra isso. Lembrando que quando essa colaboração entrar em vigor, eu farei a primeira parte do evento, né? E dependendo de qual personagem foi o primeiro banner, se vai ser a Asuka ou a Rei, assim que eu terminar a primeira parte da história do evento, eu já vou fazer direto o Bond Story da primeira personagem collab. Aí quando for a segunda parte da história, que tiver a segunda parte da história, eu vou invocar a segunda personagem, vou fazer a segunda parte da história e vou fazer o Bond da segunda personagem e da terceira personagem também pra já encerrar a história de vez da collab. Tá certo? Com certeza vamos ter um minigame aí também, não sei se vai ser um minigame relacionado com o Pinguim e com a Rei, né? Porque eles têm bem cara de ser personagem aí de minigame, esses dois. Então se tiver um minigame também, a gente aproveita e já faz o minigame junto também em live aí pra todo mundo ficar ciente do que tá acontecendo no jogo, beleza, pessoal? Então diz aí nos comentários, o que vocês acharam aqui dessa confirmação? Na verdade foi um vazamento, né? A confirmação mesmo vai vir no dia 11 e 12 aí, entre dia 11 e 12 de agosto, né? Mas tá aqui, ó, né? Alguém da Indonésia vazou isso daqui, postou antes da hora, então não sei se vai rolar demissões, né? Mas muitos outros youtubers já estão também mostrando, já estão discutindo sobre isso, né? Já estão delirando, já estão fazendo teorias da conspiração e temos aí. Agora a confirmação, confirmado de vez, não tem mais o que fazer, é isso daí, né? Então, bom, como eu falei pra vocês, eu vou puxar as personagens e também vou estar fazendo aí as análises, falando das skills, os bursts, quais seriam as melhores informações, ver o que vai dar essa collab aí, beleza, pessoal? Então isso é tudo, né? Espero que vocês tenham gostado, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquela hypada também aí, se for possível, pra ajudar aqui a aumentar a chance do meu canal, né? E chegar a ter mais pessoas, né? Eu tô vendo que muita gente tá vindo aí, novamente, a conhecer meu canal por causa da colaboração, ou seja, tá atingindo aí o maior público, então todos vocês que estão chegando agora, saibam que eu estou sempre fazendo vídeos e lives de garas da Victory Nick, né? Então, espero que vocês gostem do meu conteúdo e aproveite também e compartilhe pros outros aí, caso algumas pessoas não conheçam ainda o meu trabalho aqui no canal do New Brother, beleza, pessoal? Então isso é tudo, espero que todos fiquem bem nesse final de semana e nos vemos até a próxima! Falou! 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 Falou!